Let'sky, let'sky, viruletsy, tia! Vamos, tia! Nã-nã-nã! Vom, vão, 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 vão! Olha lá, olha lá, olha lá! É nada! Peraí que eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá! Cadê? Eita, cadê? Gummy, Gummy! Nã-nã-nã! Nã-nã-nã! Vamos lá recepcionar ela! Bora, 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 bora! Bora recepcionar ela lá? Vamos ver isso aí? Qual o canal que ela tá? Qual canal que ela tá? Ixi, mano. Mano, não tá num. Vamos pro dois. Ó, a tapioca tá lá já, hein? Aí sim, aí sim. Aqui! Cadê? Ela talvez tá muito louca correndo aqui. Como que chama a unique dela? Aqui, ela! É na TV aqui? Aqui! Ela tá no canal 2. Ah lá, ah lá, ah lá. Ah lá, hello! Welcome to Respect, vi! Eita, os canais de corte ficam doidos agora, né? Ah, deixa eu ver vocês. Hello, hello, hello! Hello, hello, hello! Hello, hello! Quem puder, cola canal 2 Discord. Discord não, é... 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 É bichão aí, canal 2. Welcome, welcome, welcome. Botar aqui, bota no global aí, welcome. Cadê? Ó, aqui, ó. Welcome, welcome. Thank you, thank you! Thank you! Nice, nice, nice! Chating bogey! Wow! Wow, wow! Thank you, thank you, thank you, thank you! Thank you, 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 thank you Obrigado.